E nesse vídeo, a minha opinião, após 10 meses com o GT-R2 nova versão. Na descrição tem o link de review dele, link de compra. Também tem os links dos meus grupos no Telegram com cupons, promoções e tudo mais. Além, claro, da promoção no canal, tem o link aí para você participar e poder ganhar aí um Xiaomi ou uma Maze Fit. Dá uma olhada aí. Bom, vamos lá. A ideia desse vídeo é comentar pontos positivos e negativos desse modelo e esse vale a pena. Esse é um modelo que, quando lançou, era muito caro, perto de R$ 900 e não vendeu tanto. Obviamente, a galera preferia pegar um GT-R2 por menos ou gastar um pouco mais e levar um GT-R3, GT-R3 Pro. E esse produto ficou um pouco de lado. De uns meses para cá, ele baixou bastante preço, metade do valor que ele custava ou menos, dependendo do dia. Então, está muito bom de preço. E a galera tem interesse nele por quê? Ele tem 3 GB de valor interno para músicas, tem tela AMOLED com Always On Display, brilho automático, tem GPS, tem 5 ATM, tem Alexa, tem muita bateria, tem bom acabamento, acabamento todo em alumínio, de boa qualidade. Você tem aqui os botões também em alumínio, saída de som, microfone para chamadas, para Alexa e tudo mais. Você tem aqui o passador com o logo Maze Fit. A pulseira toda trabalhada foi um upgrade legal, porque no GT-R2 você tinha uma pulseira simples demais. No GT-R2 na versão, você tem a mesma pulseira do GT-R3, que é bem superior. O fecho de metal, bem bacana. E a parte interna da pulseira toda trabalhada com esses gomos, uma pulseira muito macia, muito confortável. Tem também, na parte de baixo, uma textura excelente. Produto realmente bem construído e com bons materiais. Sensores com precisão muito bom, claro. Se você pegar um GT-R3, GT-R4, são produtos superiores. Tem uma melhoria na questão dos sensores, velocidade de medição e tudo mais. Mas, para a época, para o projeto e para o preço que ele custa hoje, são bons sensores. Sim, dá para monitorar com tranquilidade o seu sono, sua saúde e sua atividade física. Tudo automático, sono REM, pulseira removível e um produto extremamente bem construído. E para a faixa de preço hoje, que é uma faixa de preço de intermediários, está excelente. Bom, com o GT-R2, nova versão no pulso. É um smartwatch que veste muito bem. É aqui que você percebe que você está com um top de linha da marca. Claro, não é um top de linha atual, mas é um produto que já foi um top de linha. Então, você percebe que está com um produto superior a produtos nessa faixa de preço. Por exemplo, se você pegar um GTS 2 Mini, 4 Mini, que são produtos mais ou menos nessa faixa de preço, e colocar, e depois coloca esse aqui. Você percebe que esse aqui é superior. Pega um Redmi Watch 3, que é um produto que hoje está nessa faixa de preço. Mesma coisa. E outros modelos também que nasceram para essa faixa de preço, você percebe que esse cara é superior, porque ele nasceu para uma faixa de preço bem acima. Como eu falei, o dobro algum tempo atrás. Então, realmente faz diferença. Você percebe que está com um produto bem acima do que ele realmente custa. Uma tela AMOLED ainda atual, claro, não entrega os 60 Hz, não entrega a um tamanho tão grande assim quanto o do GT-R4, mas para o preço que custa hoje está excelente. Entrega uma fluidez agradável, uma AMOLED bom, não age nítida, tem um always on display, tem um brilho automático. Então, você está bem servido nesse quesito. Para a atividade física, esse cara aqui não vai ter algumas funções avançadas que o GT-R4 tem hoje. Por exemplo, o mapa de retorno, o mapa offline. Você tem o treino de força, tem aquele gráfico pós-treino, ele mostra exatamente em qual lugar você mais teve resultado na questão do treino de força. entre outros recursos avançados que chegaram depois da Amazfit. Então, nessa época que esses recursos não existiam na Amazfit. Você até tinha esses recursos em modelos de outras marcas, modelos focados realmente só em treino. E a Amazfit veio trazer somente isso agora ou de uma geração para cá. Mas ok, você tem que entender que é um produto, uma tecnologia pouco mais antiga, entre aspas. E nessa faixa de preço que ele está hoje, dificilmente você vai encontrar um relógio que tenha esses recursos. Se você quer algo assim, com recursos mais avançados para treino, aí você tem que investir em GT-R4 para frente, modelos mais caros. Ok? Agora, para um treino do dia a dia, um uso básico até um intermediário, um intermediário quase indo para um avançado, esse relógio dá conta. Se for um treino muito avançado, como eu falei, você tem que ir para algo mais caro. É assim que funciona. Ok? Produto com sistema ainda bem atual, bem legal. Você tem aqui os atalhos rápidos, notificações, Alexa, memória interna para músicas, 3 GB. Botão de baixo, os modos aqui é atualizado, são 90 modos com 5 ATM GPS. Botão de cima, todas as funções, monitoramento automático de tudo, muito legal. Não tem a loja de apps, nessa geração isso não existia. Aqui funções extras, configurações, ele tem Wi-Fi, então é bem interessante. Questão de bateria e certificação, certificação 5 ATM, dá sim para nadar à vontade, bateria até 14 dias. Claro, 14 dias é aquele uso básico, notificações, monitoramento do batimento, oxigênio e acabou. Se for um uso intenso, muito GPS, GPS consome muita, muita bateria. Coloca aí de 3 até uns 5, 6 dias por aí. E no uso moderado, aquele uso que você vai eventualmente usar o GPS, normalmente vai usar de forma mais tranquila, coloca aí de 5 até uns 7, 8 dias, até um pouco mais se você não usar muito o GPS. Ok? Então sim, é um bom modelo, mas vai depender da forma que você utiliza. Por exemplo, os Always Ons Play gastam mais bateria, os Zoom do GPS gastam mais bateria, fez muita atividade física, mesmo que não tenha usado o GPS, gastam mais bateria, porque os sensores trabalham muito mais, eles ficam monitorando o tempo todo ali para te informar o que está acontecendo. Então vai depender muito do uso, mas assim, no geral, ele é muito bom de bateria. Ok? A linha GTR sempre foi muito boa e ainda continua muito boa. Então assim, para o que você vai encontrar hoje no mercado, nessa faixa de preço, dificilmente você vai encontrar algo melhor, novo lacrado. Você pode encontrar algo usado, mas novo lacrado, dificilmente você vai encontrar algo superior a esse produto. Eu acho que talvez você vai encontrar algo que vai ser um pouco superior no Fit 2 em termos de sensores. Ele vai ter uns sensores um pouco mais precisos, dependendo do caso, até bem mais preciso. no caso do Huawei o Fit 2. Mas, de resto, eu considero esse produto superior. Eu acho que o Fit 2, ele fica na frente nessa questão dos sensores e por ter a loja de apps. De resto, eu considero esse produto aqui superior ao Fit 2 e ele é mais barato. Tirando o Fit 2, realmente fica difícil de ter algum produto aí no mercado que consiga entregar tudo que ele entrega por esse preço. Como eu falei, se você quer mais precisão para atividade física, recursos mais avançados, aí você tem que investir em um produto mais caro. Beleza? Então está aí, GTR 2 nova versão. Pelo que ele custa hoje, com certeza é uma das melhores opções do mercado. Valeu a pena ter comprado ainda? Vale a pena. Na descrição tem o review dele, dá uma olhada. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.